Nós temos três modalidades de cursos. Modalidade A, que são cursos técnicos oferecidos juntamente com o ensino médio no próprio Cotuca. Modalidade B, onde oferecemos apenas o curso técnico e o aluno precisa estar cursando o ensino médio em outra instituição ou já ter concluído o ensino médio. E a modalidade C, que são as nossas especializações também em nível médio. Na modalidade A, que são cursos que o Cotuca oferece juntamente com o ensino médio, nós temos mecatrônica, eletroeletrônica, informática, enfermagem, alimentos. Na modalidade B, que são os cursos que o aluno já é portador do diploma de ensino médio ou cursa o ensino médio em outra instituição, nós temos informática pela internet, que provavelmente em 2018 será substituído por informática para a elaboração de geógicos eletrônicos. Nós temos enfermagem, técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, mecatrônica, eletroeletrônica e plásticos. Na modalidade C, que pressupõe que os alunos sejam portadores de um diploma de ensino técnico, nós temos gestão pela qualidade, produtividade, automação industrial, projetos mecânicos e equipamentos biomédicos. O Cotuca, ele não se preocupa apenas com a formação técnica, ele também procura ampliar o universo do aluno através de atividades culturais. Nós temos saraus de poesias, saraus de música, temos as visitas técnicas, visitas às feiras de ciências, visitas a empresas. Ele propicia uma educação integral, ampla. Além disso, nós temos aulas de mandarim, nós participamos das Olimpíadas de ciências, de física, de matemática. Como os nossos cursos, todos os cursos, com exceção das especializações, eles exigem um estágio obrigatório. As empresas já têm contato com os nossos alunos antes da sua formação e muitos deles são contratados por essas empresas tão logo se formem. Então são profissionais que saem assim muito afinados com o que se espera desse mercado.